E hoje tem segundo episódio da série Piauí que dá gosto que vai nos mostrar as transformações e as inovações tecnológicas do agronegócio que fez com que a cidade de Bom Jesus se tornasse conhecida como capital do agro. Que Bom Jesus é um polo socioeconômico do nosso estado não é nenhum segredo. Hoje o município arrecada o sexto maior PIB do Piauí. E tudo isso graças aos investimentos do agronegócio nas plantações de arroz, algodão e soja. Além, é claro, da agropecuária. Mas você sabia que quando os produtores aqui chegaram, tudo ainda era má? Antes aqui a gente não encontrou, encontrava mais, era questão de terras mesmo, né? A questão do agronegócio estava sendo ainda desbravado. Aí o pessoal, que quem veio na verdade foi meu pai e meus irmãos, né? Que como já tinha, meu pai é produtor a vida toda, aí ele saiu do Rio Grande do Sul, veio para a Bahia. Da Bahia ele comprou 500 hectares lá. Aí como a gente é um grupo familiar, já estava assim, digamos assim, não conseguia mais comprar terras na região onde a gente estava. Aí a gente veio até no Piauí para conhecer, eles simplesmente se apaixonaram pela região, né? A família da Thelma foi uma das primeiras a chegar à cidade e investir no agro. Em 1999, os pais delas saíram do Rio Grande do Sul em busca de novas oportunidades e terras. E se encantaram com as nossas belezas naturais e o potencial de plantio. No entanto, naquela época, enfrentaram muitas dificuldades. Não tinha estrada, não tinha água, não tinha nada. Começou-se assim, do zero, né? Começou a morar em barraco de lona, aí fez a primeira casa, fez poço. Aí para chegar os produtos, insumos, era a maior dificuldade porque era a estrada de chão. Na época da chuva, assim, tipo, ficava uma semana, carros atolados. Não se tinha nada, praticamente. A questão também de crédito era bem precário. Tinha poucas empresas voltadas para o agro na região, empresas de equipamento, de insumos, né? Então, no início, a dificuldade foi muita. Foi, assim, bastante... não dá para se dizer que a gente teve nada de graça. Foi tudo construído. Mas já era esperado que abrir caminho para o agronegócio em um novo local seria desafiador. Hoje nós temos uma realidade totalmente diferente, mas já se vai 25 anos nisso, né? Hoje a Serra do Quilombra está uma... digamos assim que ela é uma referência. Não só a Serra do Quilombra, demais, o sul do Piauí, no agronegócio. Hoje a gente já tem asfalto, pedágio. As empresas do agro estão quase todas instaladas no município de Bom Jesus, Uruçuí, que é a região aqui que faz o agro girar mesmo. É claro que após a chegada dos primeiros produtores, a notícia de um novo local fértil para o plantio se espalhou. E a cada ano, mais e mais pessoas migravam para o sul do estado em busca de terras. Foi assim que a família Desordi veio do Rio Grande do Sul. Em 2001, chegamos aqui, família toda. E aí, na época, as principais dificuldades eram a estrutura mesmo, né? Eram estradas, é bem... Nós não tínhamos essa malha asfáltica que tem hoje, né? Energia elétrica. Como a gente veio já para lidar com lavoura, né? Para cá. Como era início de área, as áreas todas fechadas. Então, a cidade não tinha uma estrutura, assim, de maquinário, não tinha uma estrutura de oficina, de peças. Em 2001, também, se for olhar para trás, também a comunicação também era bem diferente do que é hoje, né? Nós não tínhamos quase telefone, na época, celular. Tínhamos telefone celular, mas fixo, né? Então, foi muita coisa diferente do que está hoje, né? A pessoa que chegar hoje vai encontrar todo um cenário bem mais facilitado, né? Para esse tipo de atividade. E se você pensa que o trabalho foi só o de chegar e plantar, está muito enganado. O que muitos não sabem é que antes de a terra começar realmente a dar lucro, tem cerca de quatro anos de preparação. Especialmente no caso dos recém-chegados a Bom Jesus. Uma vez que o solo era muito diferente do que o solo da terra natal dos fazendeiros. Nós tínhamos lá uma área de cultivo, né? Pequena, mas bem produtiva, né? As áreas do sul são áreas mais velhas, né? É um solo diferente, um solo mais argeloso, né? Um solo, assim, pronto, vamos dizer assim, né? Então, eu venho numa região aqui de cerrado, com um solo que não tem nada, assim, pronto para agricultura, né? Teve que ser todo feito, foi, então, vamos dizer assim, áreas abertas, que teve que ter muita correção no começo de calcário, de adubação, de palhada, né? É difícil, né? Porque tu chega numa região nova, investindo o que tu tem, né? Sabendo que aquela área ali vai ficar pronta daqui dois, três anos, né? Então, é bem difícil economicamente isso, né? Hoje está diferente, né? Hoje temos áreas aqui, ó, de 23 anos, né? De 20 anos, de 18 anos, então, são áreas que já estão aí, vamos dizer assim, formadas, né? Áreas estáveis de produção, mesmo que, de repente, a gente não tenha aquela chuva tão boa, né? Mas como já tem palhada, já tem uma estrutura boa, então, tu não vai, vamos dizer assim, colher muito mal, né? Digamos assim, né? A tendência é sempre melhorar. Foram muitas as mudanças e evoluções do agro ao longo dos anos. Desde a chegada de um maquinário mais moderno à ampliação da tecnologia do cultivo de grãos. Passos importantes para fazer com que Bom Jesus se tornasse a capital do agro. E é isso que nós vamos mostrar amanhã, no próximo episódio.